Estamos a ver um altar construído no Mercado Central de Valência, em honra de Nossa Senhora dos Desamparados, cuja posição é amanhã. É a Padroeira de Valência e os valencianos são muito devotos desta santa. Aqui mesmo ao pé temos um grupo de meninas numa despedida de solteira. O Mercado tem uma linda construção, é um edifício muito bonito, tem todos os produtos que normalmente os mercados têm. A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Tchau.